Meus amigos e minhas amigas contrabaixistas, temos aqui uma novidade muito legal. Este é o Ergon Pin, um duplo espigão para contrabaixo com duas ponteiras reguláveis. Ele pode ser utilizado como um espigão tradicional, como um espigão angular ou utilizando as duas ponteiras simultaneamente. Vamos ver como ele funciona? Usando a ponteira pequena do Ergon Pin, é possível modificar o ponto de apoio do contrabaixo e trabalhar desta forma com dois tipos de inclinação, uma inclinação vertical e outra que move o instrumento lateralmente. Combinando essas inclinações, é possível colocar o contrabaixo em qualquer ângulo ou em qualquer posição sem o peso excessivo do instrumento sobre o uso. Para mudar o ângulo do Ergon Pin, é muito simples. Basta apoiar na base e colocar no ângulo desejado. O Ergon Pin possui duas entradas opcionais para a instalação da borboleta. O Ergon Pin foi desenvolvido para ser utilizado como ponteiras de fibra de carbono. Sua instalação é muito simples.